Trouxe hoje uma receita para você, sabe aqueles salgadinhos que você come assim não para mais? Quem ama salgadinhos de festa? Você gosta Jorge? Eu gosto, é as melhores. E essa você vai gostar também porque são quibes fritos deliciosos. Para fazer, a gente vai começar aqui colocando uma vasilha grande, o trigo para kibe. Já tenho aqui, a gente vai precisar hidratar esse kibe aqui. Esse trigo? Esse trigo. O kibe não está pronto. Não está pronto. Vamos colocar aqui o trigo para kibe. A gente vai ter que hidratar ele e vai ficar inchadinho. Então eu vou colocar uma vasilha maior e já vou colocar aqui, olha o segredo. Água quente. Sempre água quente porque acelera o processo. Porque aqui a gente não quer perder tempo, né? Quente, não fervendo. Quente, não precisa ser fervendo não, quente. Isso mesmo, Jorge. Ó, misturo bem aqui, ó. Vamos ver que ele já vai inchando, ó. Aqui a gente vai deixar para ser de uns 20, 30 minutinhos. Ó, com ele tampado. E aí sim, depois a gente continua com o processo. Bom, aqui, olha só. Veja que ele já hidratou. Ele dobrou aqui de volume também. Agora, a gente vai começar aqui a etapa de montagem. Vou colocar, ó, a carne. A carne aqui que eu estou usando é carne moída. Pode ser qualquer uma. De patinho, assém. O que mais, Jorge? Ah, entrando. Ah, músculo. Faz pergunta difícil. Músculo. Músculo também serve. Músculo. Olha, então vou colocar aqui. Aí junto a gente vai temperar também. Vou colocar a cebola bem picadinha. Se você gosta do sabor de cebola do meio, pode ralar também. É uma dica. Tentinho de alho bem amassado. Já vou temperar aqui, ó, com pátrica picante. Vou colocar pimenta síria. Se você continuar em casa, pode sugerir por pimenta no reino também. Ah, um dos ingredientes aqui que eu gosto muito de colocar e eu não tenho hoje, é o cominho. O cominho fica assim super gostoso. Mas aí em casa, se você quiser, pode colocar uma colher de chá de cominho. Vou colocar também o sal. O sal é a gosto. Para dar um frescor aqui, ó, vou colocar a hortelã. Bem com a pipoquinha, umas seis folhinhas de hortelã. E salsinha picadinha também. Pronto, ó. Coloquei tudo aqui e agora o que a gente vai fazer? Amassar tudo muito bem para que vai ficar uma massinha bem compacta. Vamos na massa. Vamos na massa. Bom, olha, aqui, ó, já agreguei tudo, ó, ficou bem compacta. Olha só como fica, ó. Fica bem firminha. Agora, a gente já vem modelando aqui. O tamanho, você pode fazer o tamanho que você quiser. Eu vou fazer aqui o tamanho de 35 gramas. É um tamanho legal. Para modelar, ó, primeiro você vai fazer uma bolinha. Assim, tá vendo? Uhum. Aí você vai fazer essa partezinha aqui da mão, que é mais afundadinha. Aí você vai apertando aqui, ó. Aperta de um lado, aperta do outro. E assim vai formar, fazer o formato do quibio. O biquinho. Biquinho, ó. Muito fácil que é. Vai fazendo assim, vai girando, ó. Tem que fazer essa pontinha aqui. Olha lá, prontinho. Que bonitinho. Viu só? É moleza de fazer, gente. Show, hein? Da Jorge. E agora? Prontinho. Agora eu vou colocando aqui a do ladinho na forma. E vou modelando todos eles aqui. E esse aí não precisa empanar, não precisa passar no ovo, não vai mais nada? Só isso? Gente, não precisa. Não precisa. É assim mesmo. Ó, feito isso aqui, a gente já pode fritar. Maravilha, hein? Super prático. Ó, gente. Enquanto eu tô terminando aqui de modelar, ajuda aqui o canal, ó. Se inscreve, ativa o sininho e acompanha. Porque olha, tem receita todos os dias. Ó, quer dizer, segunda às sextas-feiras. Do receita inédita, feita especialmente pra você. Então, ó, não perde, hein? Bom, e esses quilos aqui, eu tô fazendo do modo tradicional, mais simples. Mas se você quiser, você pode rechear esses quilos. Pode rechear com o queijão cremoso, um capirinho, né, Jorge? E o queijo é a marca, né? É a marca. O queijão cremoso. Mussarela. Cheddar. Cheddar. Também fica muito gostoso. Então, ó, usa a criatividade aí. Bom, e aqui, ó, já terminei tudo, já moderei, olha, renderam 35 quilos. Ó, renderam bastante, né, Jorge? 35? 35. Legal, hein? E é assim, ó, se você não quiser fritar todos eles, você pode congelar. E a minha dica pra congelar é assim, ó, você vai usar, ó, colocar numa forma, assim, numa travessa como essa aqui, colocar um do lado, um quilo, um do ladinho do outro e levar no freezer. Vai deixar ela até endurecer. Endureceu, aí você vai retirar e colocar dentro dos saquinhos pra outro freezer. Retira bem o ar, veda bem e a validade é de seis meses. Olha, bastante, né? Deu vontade, vai lá, frita, dez, vinte e tal. Você viu, olha, é muito prático, você tem sempre aí na sua casa que dá vontade, né? Duvido durar seis meses, mas tudo bem. Ainda acho, também acho. Bom, aqui eu vou enfrentar já em óleo, óleo não muito quente. Bom, óleo aqui já aqueceu. Vou colocando aqui, não coloca muito não, quatro, uns três de cada vez. A gente vai dourando aqui, ó, todos os lados. E vou te colocar agora pra fazer uma pergunta difícil. Pode assar também esses quilos? Ah, sim, pra quem não gosta de frito, pode assar também. Aí você vai colocar no forno pré-aquecido a 200 graus, vai deixar lá por cerca de uns 20 minutos, até durar. Aí você vai, ó, virando a cada tempo, vai ficar douradinho tudo por igual. E na air fran também? Ah, sim, com certeza, também dá pra fazer. Ah, uma dica pra fazer no forno, até mesmo na air fran, jogar um pouquinho de azeite por cima. E olha só, gente, prontinho. Já tá tudo fritinho, só levar na mesa. E olha, rendeu bastante aqui. Mas sabe que, Jorge, eu tô sentindo que eu errei aqui alguma coisa. É, senhora. Errei na modificação. Não. Eu falei 35 quibes, mas aqui rendendo 45 quibes. Bastante, hein? Ou melhor assim, né? Melhor assim. Errar desse jeito é bom. Errar pra mais, né? Sim. Bom, gente, agora é provar aqui. Eu vou provar já com limão. Com limão ou sem limão pra você? Com limãozinho vai bem, né? Pra você com limão, Jorge? Com limãozinho. Aí você em casa. Aquele momento... Hum, tenso, hein? Tenso. Gente, olha. Hum, hum. Hum. Olha só, gente. Fica sequinho por fora. Úmido por dentro. Hum, delícia. Ah, gente, eu tenho uma dica. Antes de terminar o vídeo, vou falar pra vocês. Tem muita gente que fala pra mim assim, Ah, eu frito o quibes e ele racha. Por que que acontece isso? Então, ó, fica de ouro. Tem que hidratar bem o trigo. O trigo tem que estar bem hidratado. Por isso aquele tempinho que eu falo pra você, de espera de 20, 30 minutos. Tem que ficar bem inchadinho, bem hidratado. E na hora de você misturar também, que tem que dar bastante liga. Tem que estar bem unido pra depois fritar. Viu? Então, fica agora com essa dica. E eu vou aqui, ó, continuar com o medo. Jorge, você quer também? Um momento de sofrência. Hum, hum. Gente, eu espero muito que você tenha gostado dessa receita de hoje. Ah, quero saber de você. Quer saber mais receitas de salgadinho aqui no canal, o que que eu faço? Então, ó, é só pedir. Pede aí, corta o salgadinho, você quer que eu faça. Inclusive, eu já fiz aqui coxinha da Jorge. É verdade, é um dos vídeos mais vistos do canal, é coxinha. Isso mesmo. Então, ó, é só pedir que eu faça pra você. Amém, muito. Se a companhia é por aqui, aquele beijo bem doce no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri